Vamos pra lá, Jess? Alô, Suyane! Suyane, conta pra gente como vai acontecer esse recadastramento aí do cartão dos estudantes por aí também. Tá certo, Maria Esther. Pois é, aqui acontece durante o ano todo, viu? Desde o dia 22 de janeiro os alunos já... Já foi comunicado que os alunos já poderiam então estar indo pra fazer o cartão, que aqui é um cartão, né, do passe do estudante. E aí pode estar recarregando durante o ano, mas em qualquer momento do ano o aluno pode ir pra pedir o seu cartão, quando o aluno quiser. O desconto é de 50% do valor da passagem, fica R$ 2,15. Precisa ir até o posto de atendimento, que é bem em frente ao terminal, e levar os documentos, que são CPF, identidade, comprovante de residência atualizado de algum dos últimos três meses, e também o atestado de matrícula da escola ou da sua faculdade. Ainda que a faculdade é necessária grade de horários. Bom, o horário de atendimento é das 8 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, então é só ter o posto de atendimento ao lado do terminal rodoviário aqui de Lages, terminal urbano aqui de Lages, melhor, levando todos esses documentos. E pra conseguir, né, esses documentos de comprovação do histórico, ou melhor, do atestado de matrícula, é necessário para os alunos da rede municipal e estadual de ensino pedir, solicitar o documento na secretaria da sua escola. E já no caso de faculdades, é necessário pedir também na secretaria da faculdade, algumas até possível, pelo site. Então, são essas as informações. O ano todo o estudante pode renovar, pedir o seu passe do estudante aqui em Lages. Volto com vocês. É, em Lages, então, é a mesma coisa, né? Tem tempo aí de sobra pro pessoal renovar.